Música Aí está o Gorila Ninja! Olá! Que animal você fará hoje? O que você tem aí? Uvas passas! Aipo! E isso parece cream cheese! E pretzels! Você deve estar fazendo alguma coisa de comer, não é? Mas o que você está querendo fazer? Muito bom! Vamos comer, então! Ah, não? Ah, tudo bem! E o que você tem aí? As uvas passas! Duas uvas passas em cada um! Sabe, elas me lembram alguma coisa... Ah, olhos! É claro! Vocês sabem o que ele está fazendo? Ah, sim! Os pretzels! O que você está aprontando agora? Uh, que demais! Você deu um nó nos pretzels! Muito bom! Ah, esperem... Esses pretzels se parecem com asas! Que demais! Então, esse animal tem dois olhos, um corpinho magro e asas! Hum, vocês sabem o que é? Ahm... Borboletas! É claro! Borboletas de aipo! E parecem deliciosas! Obrigado, Gorila Ninja! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!